Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sigo a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu me ajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo estremecer, ingerir o medo Eu agora! Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, meu perdão Ouvir você na hora H, dizer que sou seu Eu quero sentir seu corpo, meu perdão Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo, meu perdão Sentir seu corpo estremecer, ingerir o medo Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, meu perdão Ouvir você na hora H, dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Obrigado pesado Obrigado pesado